E nosso comentarista esportivo Gustavo Galvão nos conta agora como será o final de semana para o RT e o Mamoré na disputa pela segunda rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Bom dia, Galvão. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Caio. Salve, salve, Patos de Minas. É hora de falarmos do futebol local aqui no seu Jornal da Manhã. Patos, vamos começar pelo sapo, porque os trabalhos no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz começam agora, às oito e meia. No campo, os jogadores vão se empenhar em um treinamento técnico e logo mais à tarde, os trabalhos serão de recuperação. Amanhã, na véspera da partida, o itinerário será o mesmo. O que muda na prática é o acréscimo de uma imersão que acontece pela manhã. Ó, agora vamos falar com o torcedor do sapo, do Esmeraldino, porque os ingressos para o jogo contra o Norte de Montes Claros ainda estão à venda. Daquele mesmo modelo, 60 reais inteira e 30 a meia. Então, você, torcedor do sapo, que ainda não garantiu o seu lugar especial no espetáculo deste domingo, às 18 horas, ainda, ó, dá tempo. E falando em tempo, a tendência também é que o técnico Zé Humberto mantenha a base do time que venceu o Varginha lá na primeira rodada. No entanto, porém, todavia, a escalação oficial só sai horas antes do jogo. Saindo um pouco do estádio Bernardo Rubim de Queiroz, vamos falar do pato louco ao RT, uma vez que a delegação do time já se encontra em Poços de Caldas para continuar a preparação para o duelo de amanhã contra a Caldense, às 16 horas. Os jogadores já devem estar, inclusive, nesse momento, rumo ao estádio Ronaldo Junqueira, para aquele reconhecimento básico do gramado e o início, de fato, dos treinamentos. Vale lembrar que as duas equipes, então, vieram de tropeço na estreia e, portanto, só aqueles três pontos essenciais interessam nesse duelo que é conhecido como a Batalha das Veteranas. E olha só, agora eu quero falar com você, torcedor do Trovão Azul, que nesse sábado, porventura, não teve a oportunidade de acompanhar o seu time lá em Poços de Caldas, no sul de Minas. A partir das 15 horas, na Arena DB, mais especificamente no Bar do Trovão, vai rolar uma resenha entre os torcedores para você poder se juntar com algum familiar, com um amigo e assistir o jogo da URT diretamente do Bar do Trovão. Para você que é sócio torcedor do time, não paga nada, é só chegar, entrar, escolher o seu lugarzinho e torcer com toda a emoção que você já está acostumado. Para aquele que não é sócio, só R$10, pagou, chegou, entrou e é só curtir o sabadão ao lado daquele seu companheiro casca de bala, que não perde, afinal de contas, um jogo sequer da URT. Muito obrigado a todos, essas são as últimas informações dos times de Patos de Minas. Na segunda-feira eu volto aqui no seu Jornal da Manhã, Patos, com mais do futebol mineiro. Desliga não, hein?